MENSAGEIROS MESTRES LUA, TRANSMITINDO A VOZ DIRETA DO CÉU MESTRES LUA, TRANSMITINDO A VOZ DIRETA DO CÉU MENSAGEIROS DA ÚLTIMA HORA, ALERTAI NAS VOSSAS MISSÕES ALMAS TRISTES DE TITUDE ESPERAM, VIRAMOR LUS DA CONCREÇÃO MESTRES LUA, TRANSMITINDO A VOZ DIRETA DO CÉU MESTRES LUA, TRANSMITINDO A VOZ DIRETA DO CÉU MESTRES LUA, TRANSMITINDO A VOZ DIRETA DO CÉU A voz direta do céu, mestres do ar, transmitindo a voz direta do céu. Me faz o amanhecer preparar o mundo de emanação, com amor e ternura esclarecem o homem para a transformação. Mestres do ar, transmitindo a voz direta do céu, mestres do ar, transmitindo a voz direta do céu. A voz direta do céu.